Então pra você que está acompanhando a nossa live, não sai daí porque tem mais música com o seu João Novela Aqui ao vivo pra você no canal Nostálgico, fica ligadinho porque tem muito mais João Novela, com você Ciúme É o nome dela que vem agora Essa música é minha, abre o chute o Nostálgico, um abraço Eu gastei quase todo o meu dinheiro Pensando eu de ser com ela e comigo Nem agora estou arrasado Pois não sabia de um cara envolvido Mandando alto a sua vida boa Tem telefone, carrão importado Quando aparece uma outra pessoa Junto com ela comendo Fiquei surpreso quando alguém me falou E o pior que eu estou apaixonado Não sou prefeito e nem jogador Mas seu salário eu pagava dobrado Posso morrer de ciúme Mas não vou matar você Não, 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 não vou Meu amor é mais forte, vai prevalecer Posso morrer de ciúme Mas não vou matar você Não, 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 não A vida é mais que dinheiro Melhor é viver Eu gasto em quase todo o meu dinheiro Pensando eu de ser com ela e comigo Porém agora estou arrasado Porém agora estou arrasado Pois não sabia de um cara envolvido Pegando alto a sua vida boa Tem telefone, carrão importado Nem telefone, carrão importado Quando aparece uma outra pessoa Junto com ela comendo calar Fiquei surpreso quando alguém me falou E o pior que eu tô apaixonado Não sou prefeito e nem jogador Mas seu salário pra dar vai dobrado Posso morrer de ciúme, mas não vou matar você Não, 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 não vou O meu amor é mais forte, vai prevalecer Posso morrer de ciúme, mas não vou matar você A vida é mais que dinheiro, melhor é viver Posso morrer de ciúme, mas não vou matar você Não, 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 meu amor é mais forte, vai prevalecer Posso morrer de ciúme, mas não vou matar você Não, 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 a vida é mais que dinheiro, melhor é viver Um abraço pra minha amiga Janaína Freire do Rio de Janeiro Amém